Hoje há pedidos de telespectadoras. É verdade. A gente vai falar de colchão, porque toda semana a gente vai gravar o colchão e acaba falando cênis. Sim, é todo mundo apaixonado. Mas eu vou ter que falar, né? Não, com certeza. Chegou este aqui, que é o que eu já estou usando. Lindo, além de lindo. Ele acompanha toda aquela tendência de modelos daquelas marcas maravilhosas internacionais. Verdade. E tênis hoje faz parte do nosso dia a dia. E além de todo o conforto, gente, de ele ser lindo e dar pra usar, como vocês veem, eu tô com um vestido de alfaiataria. Coloquei tênis e ficou lindo. Ele vem com essa palmilha aqui, que ela tem todas as terapias pra gente ajudar na circulação. Ajudar na fixação da vitamina D, que é super importante. Então serve pra... tem infravermelho longo, então drena as pernas. Então não precisa mais usar. Aliás, não precisa mais usar, também é muito forte. Mas como drena as pernas, daqui a pouco tu não precisa usar tanto tempo pra viajar, meia de compressão. Não, eu percebo assim, ó, que quando eu ando o dia inteiro com esse tênis, eu encaso assim de noite, tô tranquila. Tem esse modelinho também que teve reposição, pra quem gosta. O valor é muito bom. R$290,00. R$290,00 qualquer modelo. Então se você for olhar um tênis desse aqui, daquelas marcas que a gente tá falando... Olha, gente, acho que bota quatro, cinco tênis mais. Verdade. Até mais, não é? E voltando a falar sobre o pedido que eu levei, um puxão de orelha... E a gente ainda não falou do colchão. Exatamente. Porque assim, ó, companhia do sono, colchões para a vida. Agora é só para a vida, né? Porque, quer dizer, nós temos vários acessórios, rolinho cervical, pulseira com infravermelho, magnetoterapia, além de todos os acessórios... Posso mostrar essa ideia que eu tô levando hoje? Pode, claro. Gente, essa aqui é uma máscara de dormir, que ajuda na absorção da vitamina D e ela também, ela é anti-rugas, porque ela drena. Ela faz uma drenagem na área dos olhos. Nem uso, eu já tô apaixonada. Na verdade, ela tem várias funções, né? Uma para bloquear todas as luzinhas que os médicos, todos mandam colocar uma fitinha isolante na luzinha da TV, da NET, do ar-condicionado, porque é impossível, né? Não, e tu te prepara para fazer muitas encomendas dessa aqui. Tomara. Porque essa aqui vai ser igual ao tênis, ela vai ter fila de espera, porque isso aqui é vida, gente. Verdade. Né? Vamos então falar de colchão. Vamos. Será? Tá. Não, é que assim, ó. Então, assim, ó, tudo, tênis nos acessórios, tem uma pequena amostra de todos os benefícios que a gente pode ter no colchão, que fatalmente a gente vai usar. Porque toda noite a gente vai poder descarregar toda a energia eletromagnética de telefone, televisão. Agora que mesmo na gravação, nós temos uma cliente aqui que dizendo que todo mundo recomenda que a gente não durma com o telefone do lado da cama. Mas quem não faz isso, né? Até porque se acontece alguma coisa durante a noite... A gente vive assim, ainda mais quem é mãe, que é o nosso caso, né? Com certeza. Então, assim, ó, nos colchões tem todas as terapias ou não. São colchões personalizáveis. Outra coisa que é extremamente importante, a gente tem assistência técnica vitalícia. Então, é um colchão que é ecologicamente... ecologicamente correto, porque tudo que existe hoje no mercado tem uma vida útil. Porque há quatro anos afundou, marcou, tu compra sempre pra pessoa mais pesada. Então, nós mulheres que geralmente somos mais elegantes, mais leves, a gente sempre se rala, né? Tem que sempre dormir num colchão, às vezes extremamente firme e depois de quatro anos descarta o colchão. No nosso caso, nós fizemos revitalização. Então, troca o tecido, troca a última camada, né? A gente também muda, às vezes, o biotipo. No meu caso, que estou tentando emagrecer, não tô conseguindo, mas tô sempre na luta. Se a gente muda, a gente pode personalizar o colchão e continuar. Realmente é um colchão pra vida. Outro recado importante, a gente falando de milhares de benefícios de tecnologia, com estudos científicos, então não é axômetro, né? Gente, preço muito, muito justo. Então, eu gosto de dizer assim, ó, nós temos colchões de casal, com molejo ortopédico, patenteado pela companhia do sono, gente, a partir de dois mil e quatrocentos reais. Não, e com toda essa tecnologia, pelo amor de Deus. É muito mais em conta que um colchão popular e com assistência técnica, vitalícia, comigo aqui, qualquer coisa, só me chamar. E ela vai em casa também, o que é bacana, não é? Pra fazer um serviço bem personalizado mesmo. Gente, além disso, dos colchões e de tudo isso que a gente mostra, tem os travesseiros, que são maravilhosos. Com certeza. Tudo pra gente ter uma noite bem dormida, pra acordar de manhã com todo o gás. Qualidade de vida, né? É, gente, pra pessoa ficar linda como você, tem que dormir bem, viver bem, tem que estar com tênis, tem que estar com máscara, não é? É verdade. Pra estar bem. Gente, só nos resta convidá-los, então, pra vir aqui na Companhia do Sono, na da Florencia e Gartua, número 180, porque é só essa que tem a ideia. Verdade. É só essa. Verdade. E aqui tem fila de espera pra esse tênis e agora, ó, pra essa máscara aqui, que com certeza é dos deuses. Verdade. Florencia e Gartua, número 180, a gente espera vocês aqui.